O tema que me trouxe aqui é controle da administração pública em tempos de crise. E eu gostei muito da apresentação do professor Mauro, em primeiro lugar, porque é um economista e é muito importante a gente pensar na solução de problemas de uma maneira multidisciplinar. É importante nós ouvirmos a opinião de outros especialistas também. Mas, principalmente, pelo tom que o professor Mauro deu no final da conclusão. Quer dizer que há luz no túnel, mostrou números, eu fico sempre muito impressionada com números. Os números nos parecem satisfatórios e eu acho que é um momento de oportunidade que nós temos. Porque, para falar de crise, e aí eu já queria começar logo com o clichê, para o clichê, crise em chinês tem dois caracteres, sendo que um significa caos, uma desagregação total, e o outro representa uma oportunidade. E é nesse sentido que a gente tem que pensar a crise. Se há uma crise, e eu acho que há realmente uma crise, e a crise não é só econômico, financeiro, como mostrou o professor Mauro, A crise financeira já é sentida, ou pelo menos a dificuldade financeira já é sentida nos países em desenvolvimento, em que há poucos recursos para a realização de grandes projetos e de grandes demandas da sociedade. Essa já é uma sociedade, uma realidade que nós vivemos. Mas a gente vai pensar em crise, e a gente imagina um Estado, por exemplo, como hoje, que se quer tem dinheiro para pagar os seus servidores, brevemente estaremos atravessando um colapso da saúde, da educação, da segurança pública, algo realmente muito mais grave. Mas não é só a crise econômica e financeira que nós estamos percebendo. Há também uma crise política, como o professor Mauro também disse. A crise política, ela traz uma consequência grande para a ingovernabilidade. E a gente pode ver, pelo menos em âmbito federal, na semana passada, o projeto da reforma trabalhista, nessa semana, o projeto da reforma trabalhista não conseguiu ir adiante do Senado. O que mostra uma crise de governabilidade, uma crise, ou pelo menos de alteração, independente se a gente for a favor, ou contra a reforma, mostra uma perda da força do governo. Nós também estamos vivendo numa crise ética, materializada pelos escândalos de corrupção em todas as instâncias, valores altíssimos. Às vezes, esses valores, eu sei que o professor Mauro comentou que esses valores não são tão altos assim, mas para mim que parecem valores que podem mexer muito na economia, principalmente do Estado. E eu tenho para mim que isso não será alterado de uma maneira maior, sem que haja um investimento grande na educação. E quando eu falo educação, não só na educação formal, mas principalmente na educação cultural do povo brasileiro. Todo mundo quer melhoras efetivas e talvez não saibamos exatamente como promover essas melhoras. Há também uma crise de institucionalidade. Em pesquisas realizadas recentemente, eu trouxe duas só para fazer uma amostra rápida, vem demonstrando que a população não vem mais acreditando no papel das instituições. Por exemplo, na pesquisa do Ibope, sobre o índice de confiança social do brasileiro, foi revelada em 1916, uma pesquisa bem recente, que as instituições que as pessoas têm mais confiança foram corpos de bombeiros, igrejas e forças armadas. E as instituições que as pessoas menos têm confiança são a presidência da República, Congresso Nacional e partidos políticos nessa ordem. Uma outra pesquisa também, é do Latin American Public, sobre o nível de respeito às instituições públicas, mostrou que o país, que o Brasil, é o penúltimo país da América Latina a respeitar as instituições, fica atrás somente da Jamaica. Então, acho que esses dados são bem importantes e são alarmantes e que nos colocam num contexto de crise. Há um livro bem badalado, ultimamente, que é do Baldwin e do Bordoni, do Carmo Bordoni, que é Estado de Crise. É um livro bem interessante e, no final das contas, eles chegam à conclusão que nós estamos numa crise permanente. E a crise não é uma coisa permanente. A principal característica da crise é a sua transitoriedade. Mas o mundo, principalmente, o Baldwin coloca muito a questão da sociedade líquida em termos de sociedade instável, com liberdades individuais, e não mais aquela coisa sólida, estável que nós tínhamos. Tudo isso faz com que tenhamos um novo mundo pela frente, um mundo em estado de crise permanente. Ou seja, a crise veio para ficar. Bom, se tudo isso é verdade, e se a ideia é que a crise também representa uma oportunidade, eu acho que é essa oportunidade que nós não devemos escapar. E o que tem o controle a ver com isso? Bem, o controle talvez tenha exatamente um momento propício para poder se reestruturar, para começar a pensar em novas formas de atuação. Eu não vou falar aqui hoje do controle externo, acho, por dois motivos especiais, eu acho que o controle externo já vem dando amostras do seu valor do Ministério Público Federal, junto às delações, junto à Lava Jato, já tem mostrado um trabalho muito importante contra a corrupção no país. A mesma coisa o Tribunal de Contas da União, em outra área, também vem consolidando cada vez mais uma jurisprudência administrativa que, a par dos excessos, que parecem ser até um pouco naturais no primeiro momento, atualmente eu considero as decisões do TCU bem mais equilibradas e que formam uma jurisprudência que, para o bem ou para o mal, dão uma diretriz para a administração pública federal e também para os outros estados e municípios que não têm ainda um Tribunal de Contas tão consolidado. Isso, sem falar também no Poder Judiciário. Então, o meu objetivo não é falar no controle externo. Outro motivo também que eu acho que é importante falarmos de controle interno, e, especialmente, do controle da Procuradoria, é que tenhamos um momento da reflexão para pensar efetivamente o que nós podemos apresentar de contribuição. E aí, controle interno sempre foi tratado sob o ponto de vista de recursos administrativos, de supervisão ministerial, sempre no contexto de um controle efetivo, às vezes provocado por uma pessoa externa ou realizado internamente dentro dos seus órgãos. E a visão que eu gostaria de trazer hoje não tem nada a ver com isso, tem a ver com governança. Governança é um termo ainda pouco explorado pela ciência jurídica. É um termo que, na ciência da administração, na ciência da contabilidade, na ciência das finanças públicas, já vem sendo adotado de uma certa forma, mas ainda não de uma maneira sistemática, ainda não de uma maneira estudada de uma forma mais profunda, especialmente no âmbito jurídico. E acho que é esse o tema que a Procuradoria Geral do Estado atualmente tem que se debruçar. O professor Mauro mesmo comentou várias dificuldades, citou o planejamento como uma delas, e nós sabemos, nós aqui do Estado, sabemos que o planejamento sempre foi uma dificuldade grande em todos os tempos. Eu já estou no Estado, pelo menos desde 1995, e tenho acompanhado essa, que é na Procuradoria em 1998, mas já estava no Estado antes, e já consigo perceber essa dificuldade de planejamento. E governança tem a ver com o planejamento também, mas é uma etapa posterior ao planejamento. A governança trata de criar um ambiente propício para a realização das ações públicas. Então, como é que a gente vai pensar em governança num período de crise? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Governança exige recursos públicos? Sim, a máquina administrativa sempre exige recursos públicos, e recursos públicos principalmente para que os recursos humanos possam realizar as suas tarefas. Esse é um desafio grande, porque em tempos de crise, e diante da dificuldade, ou até mesmo da impossibilidade de realização de concurso público, eu acredito que essa seja a primeira dificuldade que a gente vai ter que enfrentar. Então, a governança surge como um conjunto de práticas administrativas para otimizar o desempenho das empresas, proteger inicialmente os stakeholders. governança veio do direito privado no primeiro momento. Surgiu mais ou menos lá na década de 30, embora há historiadores que dizem que desde 1600, lá na Companhia das Índias, já se pensavam em governança corporativa. Mas veio se consolidando mais no direito privado para, no primeiro momento, para a proteção dos administradores, em relação, para a proteção dos acionistas em relação aos administradores da empresa, numa época em que as empresas deixaram de ser familiares, numa empresa em que elas passaram a ser grandes corporações. Então, foi assim que surgiu a ideia da governança, como uma ideia de proteção dos acionistas em face dos seus administradores. Mais tarde, outros conceitos de governanças corporativas foram sendo incluídos, e até mesmo no conceito de proteção da corrupção, principalmente para a corrupção em países estrangeiros. E aí, os Estados Unidos editou uma lei proibindo que se praticasse corrupção, até mesmo nos países estrangeiros. Houve uma discussão muito grande naquele momento, e essa ideia acabou sendo consolidada. Num estágio mais avançado, a gente hoje pensa governança corporativa, como proteção de todos os agentes envolvidos no processo, como proteção dos funcionários, proteção dos fornecedores, proteção dos acionistas, os grandes, os pequenos, sempre pensando em otimizar processos, diminuir riscos, e estabelecer métodos em que a companhia se sinta mais protegida e tenha maior segurança jurídica na sua atuação. Na verdade, quando a gente transporta isso para o Brasil, já trabalhamos num ambiente de governança corporativa já há bastante tempo. Temos a lei de sociedade anônimas, que já vinha trazendo conceitos de governança corporativa. Mais tarde, a lei de recuperação judicial, também a lei de anticorrupção, é um grande exemplo de governança corporativa. E mais recentemente, no âmbito da administração, a gente fez a lei das estatais. A lei das estatais, que não deixa de tratar também das empresas públicas, das empresas só que de propriedade do Estado, vem com várias ideias de governança corporativa para melhor qualidade dos serviços prestados. É bem verdade que o principal objetivo da lei das estatais, eu acredito que foi trazer uma discussão sobre a necessidade da propriedade do Estado de certas empresas, principalmente também tendo em vista aquela atividade a ser exercida. Acho que agora, com a lei das estatais, é o momento de repetirmos. Será que essa atividade deve ser prestada pelo Estado e deve ser prestada dessa forma? Isso como consequência de um processo até mesmo de governança, em que são estabelecidos vários critérios determinados e obrigatórios para cumprimento das empresas estatais. Então, só para a gente ter uma ideia do que significa governança corporativa nas empresas estatais, que já começamos, podemos fazer já um link com a governança pública, que já chegou ao assunto. Primeiro, pela ampliação da transparência das informações. Esse é um fator indispensável para a segurança estatal. E quando eu falo segurança, não só em razão do seu controlador, mas até mesmo como uma espécie de proteção do seu controlador. Hoje, a estatal deve ficar absolutamente afastada do poder indevido de ingerência do Estado. Então, esse é um dos principais motivos para o estabelecimento de normas de governança. E aí, com isso, temos, por exemplo, como instrumentos, carta anual para a descrição dos limites da atuação, política de divulgação de informações, política de transações com partes relacionadas, código de conduta e de integridade. Então, esses quatro instrumentos, por si só, já demonstram como pode ser a governança nas empresas estatais. Mas também há outro elemento muito importante que a gente também deve trazer para a governança pública, que é a questão da gestão técnica e profissional dos administradores ou daquelas pessoas que vão compor os conselhos de administração, seus diretores, os conselhos fiscais. Infelizmente, no Brasil, e a gente pode ver isso claramente trazendo um exemplo no âmbito federal da Petrobras, esses cargos, em geral, são ocupados ou por político ou por pessoas muito próximas com interesse políticos. E isso não deu certo. Embora, só um dado, não sei se vocês perceberam, na própria Petrobras, várias pessoas que estão envolvidas na Lava Jato fazem parte dos cargos técnicos da Petrobras. Então, eu acho bem interessante, porque, de uma certa forma, a gente acaba tendo uma dificuldade de compreender por que pessoas fora do quadro vêm fazer parte na direção de empresas estatais quando, na verdade, várias dessas pessoas sempre fizeram parte do quadro dessas empresas. É uma consideração que a gente tem que pensar. Mas, de qualquer maneira, a lei estabeleceu vários critérios tentando afastar que haja uma ingerência política na ocupação desses cargos. E tentou trazer também um conteúdo mais técnico. Então, hoje, não é qualquer um que pode exercer esses cargos. É bem verdade que a gente tem uma experiência com as agências reguladoras que, nesse mesmo sentido, nem sempre deu certo. A gente vê os conselheiros, de uma forma geral, nem sempre acabam ocupando os cargos de uma forma técnica também. O terceiro aspecto é que foram criadas estruturas para a gestão de risco e controle interno. Instituição, por exemplo, com a instituição de auditoria interna e comitê de auditoria estatutária. Ou seja, são as famosas normas de compliance que estão sendo estabelecidas. Tudo deve ser avaliado, tudo deve ser monitorado, tudo deve ser mensurado, se espera resultado e tudo está interligado. A gente não pode pensar que controle são só esses três últimos exemplos que eu dei, como auditoria, comitê de auditoria externo, e a criação de gestão para riscos. Tudo isso faz parte da governança. Desde o momento em que é escolhido um gestor para ocupar aquele cargo na diretoria ou no conselho de administração, no conselho fiscal, até mesmo na carta anual que deve ser apresentada pela empresa, a toda a sociedade e a todos os demais sócios, demonstrando quais são os valores e as metas e os objetivos da empresa estatal naquele ano. Bem, gente, tudo isso que eu estou comentando é para criar um ambiente de segurança. Tudo isso para tentar criar um ambiente de retomada da confiança dos investidores externos nessas empresas estatais. Transportando isso para uma governança pública, como é que a gente poderia, de fato, estabelecer esses critérios dentro de uma estrutura que vem do Decreto-Lei 200, uma estrutura já bem antiga, uma estrutura, talvez, que não atenda mais os anseios da administração pública gerencial, da administração pública finalística, que vem com uma ideia de resultados finais, não burocrática no bom sentido, porque a burocracia tem que existir até um determinado limite, mas aqui eu estou falando da burocracia só da atividade e meio. Como transportar tudo isso para essas ideias, para a nossa administração? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Numa época de crise geral, uma época de crise institucionalizada, acredito que a procuradoria tenha um papel muito importante a agir. Porque eu acredito ainda na instituição, acho que a gente tem quadros técnicos adequados, acho que a gente tem condição de propor melhorias e uma mudança na estruturação da administração. Isso tudo fica muito mais complicado se a gente pensar no decreto 200, decreto-lei 200, editado há tanto tempo atrás, com o Estado hoje com muito mais demandas, com muito mais exigências, com uma nova clamação pública que exige outras formas de atuação, se não aquelas burocráticas do decreto. E a gente tem que pensar se nós já temos um ambiente propício para realizar essas estruturas de governança interna dentro da administração. Bem, em estudo feito pelo Banco Mundial, o Banco Mundial começa a tratar de governança pública há muito tempo, já na década de 80. Mas em 2007, o Banco Mundial trouxe um estudo em que estabeleceu três elementos essenciais para a possibilidade da governança, a instituição da governança nos poderes públicos. E aí estabeleceu as seguintes premissas. A primeira, Estado de Direito. A segunda, uma burocracia imbuída de ética profissional e políticas planejadas de forma previsível, aberta e transparente. E também fixou alguns princípios básicos, que ele chama de valores, alguns princípios básicos em que deveriam ser conduzidos esse processo de governança. Esses princípios são legitimidade, equidade, responsabilidade, probidade, transparência e accountability. Se a gente for trazer esses princípios e esses valores fundamentais e, principalmente, os requisitos para a instituição de governança, a gente vai ver que esses princípios são muito próximos daquilo que a gente já conhece, que a gente já vem estudando, que a gente já vem implementando no Estado brasileiro, pelo menos sob o ponto de vista jurídico. Então, já temos um primeiro passo, que é o ambiente jurídico adequado para pensarmos em governança. E a governança vem trabalhar com o controle da mesma forma que o controle interno também já está um pouco mais acostumado. Não de uma forma reativa, mas de uma maneira preventiva. É bem verdade que a gente, pensando na Procuradoria, que tem duas funções básicas, a primeira de responder em juízo às demandas que são apresentadas ao Estado e, aí, nisso, a Procuradoria age de forma reativa, sem dúvida, e também age de forma reativa quando responde a consultas. A proposta aqui do controle é reagir de forma proativa, no sentido de amoldar ou ajudar, auxiliar, orientar o poder público na nova estruturação do governo, propício para uma ideia de governança. No ano passado, já houve uma emenda, a Emenda 68, da Constituição Estadual, que criou a ouvidoria, a controladoria e a... A ouvidoria, controladoria e a auditoria governamental. Embora já existisse uma auditoria, agora se chama auditoria governamental. Também já estabeleceu que esses órgãos devem ser compostos por servidores organizados em carreira, em razão das atribuições que a própria Constituição conferiu ao controle interno. Quando a gente pensa em governança, a ideia realmente é pensar em controladoria, talvez muito pela controladoria geral da União, a famosa CGU, que veio trazendo várias normas de controle interno, muitas vezes até com embate direto em relação ao Tribunal de Contas da União. Mas a governança não deve ser pensada só como uma forma de controle preventivo, que seja contábil ou financeiro. A governança, ela se estende para além desses propósitos. Então, uma exigência de uma governança, a implantação de uma governança no Estado do Rio, exigiria muito mais do que a criação de uma controladoria, ou de uma ouvidoria, ou de uma auditoria governamental. Ah, de ter outros órgãos também em conjunto, para que se possa implementar essa governança. No âmbito da União, foi editada, no ano passado, uma instrução normativa, a instrução normativa número 1, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento, e a controladoria geral da União, que tem por objetivo estabelecer uma espécie de governança. Eu avalio ainda como muito tímida essa governança, e o objetivo dela é criar em cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal, um comitê de governança, que é formado pelo chefe do órgão, e mais outros chefes das unidades, com o auxílio de um auditor. E aí, esse comitê tem por obrigação realizar ou editar normas gerais que vão definir toda a política em determinado período, estabelecer normas para monitoramento de riscos, para avaliação, para verificação do atingimento das metas, uma mensuração do que foi efetivamente realizado, e tudo isso realmente tem a ver com governança, mas eu acredito que a governança que a gente poderia pensar seria de uma forma mais estrutural. Eu tenho para mim que hoje, um dos problemas também no Estado do Rio de Janeiro é pensarmos de forma compartimentalizada a estruturação administrativa. Se a gente for ver, a Secretaria de Saúde age de uma maneira na forma de administração, a Secretaria de Educação faz de outra, e cada órgão vai estabelecendo ali, tem a cara do seu dono, no caso, a cara do seu secretário, a cara dos seus servidores, a cara dos seus gestores, e não há uma integração imediata em todos os órgãos. Eu acho que essa é uma crítica que eu faço à instrução normativa da União. Podemos pensar em governança de uma forma mais estrutural, com normas padronizadas, uniformes, para todos os órgãos. É necessária uma comunicação entre os órgãos, é necessária uma administração em rede da administração pública. Aquela forma hierarquizada do Decreto-Lei 200, uma forma de se pensar a administração em que a ordem vem sempre do superior e todos os demais só executam, já não deu certo. Então, nós temos que pensar em rede com técnicos capacitados, trabalhando para estabelecer uma nova estrutura de governança. Essa é a primeira contribuição que eu acho que a Procuradoria poderia dar, participar dessa nova estruturação de governança. E, para isso, é preciso que a Procuradoria busque o seu cliente, busque o poder público, busque no bom sentido, procurando entender quais são os planos estratégicos para aquele período. E, quando a gente pensa em governança, podemos pensar em governança desde um contrato específico para um grande projeto, como, por exemplo, uma parceria público-privada, para uma ação governamental, e mesmo para o estabelecimento da própria política de governo. Temos que imaginar em que instâncias podemos trabalhar para fixar essas normas de governança, que podem ser gerais quando se tratarem de ações, mas também podem ser detalhadas até mesmo quando estivermos cuidando de projetos especiais. A identificação de falhas, por exemplo, é um aspecto importante dentro da governança. Quais são as falhas que hoje temos na estruturação da administração pública em termos dos processos, com começo, meio e fim, dos planejamentos, das ações e das políticas públicas, e onde podemos fazer as contribuições? Temos como estabelecer um processo com começo, meio e fim da política pública, chegando, começando pela análise das metas e dos objetivos, para no final das contas sabermos mensurar se aquela meta foi atingida. Hoje, um pouco antes, o Anderson estava comentando que estava tendo uma dificuldade, Anderson, na obtenção de dados sobre os cotistas junto às universidades. E a pergunta é essa. Essa ação, houve uma governança? Nós temos como mensurar se a política pública foi atendida? Como fazer isso? Que mecanismos nós temos para implementar essas políticas públicas? Tudo isso pela governança. Então, temos que ter, por exemplo, só para a gente começar a pensar mais de uma forma materializada no que pode ser um processo de governança. Tratar os processos de modo sistêmico e padronizado, ter uniformidade de estruturas, de conceitos e modelo para integração de órgãos. Mesmo a estrutura administrativa hoje do governo não funciona de modo estruturado e organizado e uniforme. Cada secretaria tem uma estruturação pública, tem uma estruturação administrativa diferente. Será que não é hora de uma uniformidade nessa estruturação administrativa? Temos também que cuidar do agente, aquele servidor que estará à frente na condução dessas políticas, desses projetos, dessas ações. Temos que pensar em capacitar o nosso agente. Lógico que a procuradoria, nesse caso, tem uma natural limitação, porque a capacitação que a gente pode conceber é sempre a jurídica, mas junto com outros órgãos podemos pensar em fazer capacitações e isso o Sejur já tem feito muito nesse ano, já tem promovido muita capacitação para os servidores. Não é só capacitação, também temos que explicar para o servidor com códigos de normas e de condutas o que é possível, o que é proibido, quais são as limitações na atuação administrativa. Tem que haver um colegiado superior para análise dessas análises. E aí, gente, não estou querendo trazer uma ideia de repressão ou de sentido do controle que o servidor deve ser avaliado no mau sentido. A avaliação na empresa pública, na empresa privada, ela já é uma realidade, nós temos que trazer também esse conceito para o poder público e não pelas normas dos servidores, mas sim para a governança. Auxiliar nas atividades relativas à avaliação, direcionamento, monitoramento, mecanismos de transparência das ações, como as ações podem ser cada vez mais transparentes. eu vi recentemente no site de Portugal toda a avaliação dos contratos públicos que são celebrados por Portugal. Então, tem lá o nome do cara, qual é o objeto, qual é o valor, se teve alteração contratual, se teve alteração do prazo, qual o valor total que o contrato atingiu, se ainda está em execução, se tem algum problema, se teve alguma penalidade. muito simples, muito simples as informações de serem obtidas e de serem apresentadas, por exemplo, num site de compras da administração pública. Então, mecanismos como esse de transparência devem ser cada vez mais imagináveis. Uma outra ação que podemos fazer, mas essa há uma grande dificuldade também pelas nossas próprias atribuições, é com relação à gestão de risco. nós conseguimos medir risco jurídico. Nem sempre, nem sempre, mas a gente tenta fazer uma avaliação de risco jurídico. Essa é a nova vida do advogado. O advogado de tempos atrás conseguia dizer, cliente, pode pegar esse caminho que está tranquilo. Hoje, o advogado público seguramente não tem mais espaço para afirmar com toda certeza qual é o caminho que o gestor deve observar. Então, como é o trabalho do advogado público hoje? Medir riscos e verificar, olha, se você for por aqui tem risco do tribunal de contas, se você for por ali o risco é do Ministério Público, porque os entendimentos também não são uniformes. Essa é a vida do advogado público hoje. E nós conseguimos medir riscos jurídicos. Só que existem outros riscos que não são jurídicos. Isso se chama governança. Enfim, poderia tratar aqui de vários outros exemplos, mas eu queria só trazer por fim alguns exemplos específicos em que a procuradoria de uma forma ou de outra já acabou agindo na governança. Acredito eu que de uma forma intuitiva, governança não se dá por esses exemplos que eu vou apresentar para vocês, mas a governança é muito mais ampla. eu acho que esses exemplos que eu vou apresentar se deram de uma forma apartada e não no conceito de governança. Mas, por exemplo, a procuradoria trabalhou em dois decretos que têm a ver diretamente com contratos. Um de gestão de contratos, que é o único decreto que eu conheço em todos os estados e também na União, não há nenhum decreto, nenhuma norma que trata sobre gestão de contratos e já nessa linha de governança esse decreto trouxe impedimentos para a figura do fiscal e do gestor, trouxe atribuições dessas pessoas, estabeleceu segregação de funções, enfim, já trouxe um arcabouço para uma governança na gestão de contratos. Também está na Casa Civil um outro decreto para a fase interna das licitações, também uma forma de governança da fase interna na fundida que estabelece procedimentos, que estabelece competências, estabelece prazos, estabelece formas de agir. Então, são dois exemplos que temos trabalhado. Temos trabalhado também com capacitação dos servidores. De 2012 a 2016, esse ano não teve nenhum curso ainda com uma falha pessoal minha, mas de 2012 a 2016, a Procuradoria capacitou mais de 1.200 servidores, ou seja, em relação a contratos também. Então, também apresenta um trabalho contínuo e permanente junto aos servidores. Na área de riscos, foram editados dois secretos, sobre a reavaliação de contratos e o outro sobre a dispensa temporária de aplicação de sanção administrativa. Qual era o risco? É o risco do não pagamento e o risco das ações trabalhistas que vêm aumentando cada vez mais. Tentamos, de uma certa forma, estancar esses riscos jurídicos proeminentes. Enfim, eu queria dar só esses exemplos para que a gente pudesse pensar de uma forma mais concreta como que a governança pública pode ser recetivada dentro do Estado. A governança, no final das contas, é um equilíbrio entre a eficiência e a ética. São esses dois componentes principais da governança. o nosso maior desafio é tentar estabelecer de uma forma objetiva o equilíbrio entre esses dois preceitos. Estabelecer normas de controle que tenham uma maior eficácia possível sem que sejam normas burocráticas em que o agente apenas aplica sem mensurar o resultado final. nós temos cada vez mais ter em mente que o resultado final, o objetivo, a política pública executada é o maior objetivo da governança. Bem, eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, de lidar junto com vocês e eu queria agradecer também muita atenção e agradecer mais uma vez ao Sejur pelo convite formulado. Eu ouvi muito interesse e atenção ao Mauro Osório, não conhecia de ouvi-lo falar de forma tão eloquente, espontânea e me lembrei que eu tenho uma emenda de uma... Talvez uma professora dos Estados Unidos noores expoentes lá da análise econômica do direito aplicada ao direito administrativo que é a professora Susan Rosagman e achei que era um bom início para essa minha fala. Ela diz assim, economia, a ciência é desanimadora. Isso certamente insulta o portador das notícias ruins. O método econômico não é desanimador, exceto no caso em que o menor sinal de matemática ou estatística deprime o leitor. A economia tenta revelar os custos em tempo, dinheiro e energia de todos os empreendimentos da vida humana. Ela se recusa a permitir que sonhadores ignorem a escassez. Mas se os recursos são realmente escassos, teríamos algum benefício em ignorar a realidade? A minha exposição passa um pouco por aí. A dificuldade do direito em lidar com as situações excepcionais, com situações, com circunstâncias inopinadas, mais ou menos transitórias, que tornam as normas estabelecidas para casos normais, para situações de normalidade, ou materialmente inaplicáveis, ou a sua execução virtualmente contraproducente, como se fosse uma autonegação da norma se ela fosse aplicada como originalmente concebida. E obriga a administração pública a cogitar de adotar medidas diferentes daquelas impostas ou permitidas pela legislação em vigor, até mesmo para preservar bens, direitos ou interesses essenciais tutelados constitucionalmente pela ordem jurídica como um todo. A minha especulação inicial é de que nós, bachareis, somos formados a partir de uma concepção do direito do século XIX que é muito ligada a um velho brocardo latino que foi depois apropriado pelo Manuel Kant na sua filosofia que diz assim fiat justicia e peret minus o que significa dizer do ponto de vista mais filosófico um pensamento contra-utilitário de que o importante é dar a cada um o que é seu quaisquer que sejam as circunstâncias e as consequências. do ponto de vista estritamente jurídico isso se traduz na nossa formação como um compromisso com a aplicação das normas em vigor quaisquer que sejam as suas consequências. É quase que um mantra fundacionalista que o direito torna preto que é branco torna branco que é preto e o compromisso dos aplicadores dos seus operadores é zelar contribuir para que ele seja aplicado tal como ele foi originalmente concebido. O problema disso é que o direito tem uma incompetência genética para antecipar as melhores soluções diante de circunstâncias inusitadas excepcionais e o problema maior ainda é que nós vivemos tempos líquidos como lembrou Aline citando o grande sociólogo polonês recentemente falecido Zygmunt Bauman e que ele diz olha no século XIX o mundo era sólido a gente tinha um conflito do avô com o neto em que as gerações se deparavam com mudanças nos costumes nos modos de vida nas estruturas familiares tecnologia que avançava devagar hoje o conflito é interno dentro de cada um de nós o que nós aprendemos na faculdade há vinte e poucos anos atrás hoje já está completamente diferente e isso também se coloca no direito administrativo na medida em que do Estado também se exigem soluções inovadoras medidas criativas para lidar com infortunios para lidar com o novo para lidar com as transformações do mundo com circunstâncias excepcionais e aí diante do Fiat Justicia Peret Mundus que nos leva a querer sempre aplicar a norma como originalmente concebida nós temos um outro trocado também latino que é o Salus Populi Suprema Alex Exit ou seja Salus aqui não no sentido provavelmente de saúde pública no sentido de segurança no sentido de salvação coletiva diante de perigos inopinados de perigos extraordinários de circunstâncias realmente não previamente concebidas a lei da administração pública mais do que qualquer lei para estabelecer uma lei de justiça cerebrinamente elaborada para situações de normalidade a lei impõe à administração pública uma lei maior adotar medidas salvacionistas medidas que impeçam o caos coletivo que impeçam a luta de todos contra todos que impeçam a falência generalizada da sociedade a ruptura do tecido social para não parecer que isso é um conjunto de especulações puramente acadêmicas de alguém preocupado em escrever alguma tese de mestrado ou de doutorado eu citaria algumas situações do mundo que não são exclusividade nacional nem essa mais abuticada brasileira que de fato fazem com que o direito administrativo se defronte com essas situações de excepcionalidade que pelo menos no direito europeu continental e na nossa maior proximidade com o direito português que permite citar como já categorizada juridicamente que é chamada de estado de necessidade administrativa existe uma concepção de que o direito administrativo lida com essas circunstâncias e ele precisa de alguma forma dar conta delas diante das demandas que a sociedade faz perante a administração pública casos óbvios espalhados pelo mundo felizmente ainda não presentes no Brasil como terrorismo transnacional cataclismos naturais desde terremotos tsunamis grandes enchentes acidentes de grandes proporções epidemias letais que se espalham por populações migrações massivas de refugiados que colocam em risco a segurança da sociedade e também discussão nosso compromisso com os direitos humanos o fenômeno da criminalidade organizada domina territórios e ameaça o Estado de Direito em países em desenvolvimento pelo menos em grandes centros urbanos movimentos paramilitares milícias que produzem efeito parecido inclusive com penetração na política comprometendo as nossas concepções tão arraigadas de Estado Democrático de Direito e finalmente colapsos econômicos financeiros em escala regional global que colocam em risco o funcionamento do Estado Social na sua rede de proteção e o próprio custeio da máquina administrativa a grande pergunta que os estudiosos do tema se fazem é se é possível juridicizar a excepcionalidade se é possível manter um compromisso com a ideia de uma sociedade política organizada em bases jurídicas que pressupõe a controlabilidade a partir de parâmetros jurídicos da ação estatal ou se nós estamos diante de uma situação de rendição do projeto do Estado de Direito e que nessas situações temos que delegar as decisões ao soberano e aqui nós temos pelo menos dois caminhos possíveis talvez o maior crítico da ideia liberal do Estado de Direito Carl Schmitt escreveu em 1922 uma obra muito citada e pouco lida chamada Teologia Política um título muito sugestivo de quatro ensaios sobre o conceito de soberania em que ele se dedica num dos pontos exatamente a essas situações de excepcionalidade situações em que o direito não dá respostas adequadas para a demanda da sociedade e aí diz o Carl Schmitt com uma visão ácida absolutamente cética em relação ao direito diz ele soberano é aquele que decide na exceção não é possível antecipar seja os procedimentos seja conteúdos mínimos em termos substantivos que possam pautar as decisões da administração pública nesses estados de exceção é preciso reconhecer que sempre aparecerá um gestor de negócios sempre aparecerá o chefe da administração pública sim porque nessas situações todos nós sabemos os legisladores dizem que não tem tempo para decidir e os juízes prestam deferência então na verdade quem toma as decisões é quem está à frente da máquina da máquina administrativa e nessas situações com o direito incapaz de antecipar soluções as decisões são decisões necessariamente arbitrárias muitos e muitos anos depois em 2009 um professor de Harvard extremamente polêmico chamado Adrian Vermil escreve um artigo muito influente no mundo que lê inglês chamado Our Schmittian Administrative Law nosso direito administrativo schmittiano é um artigo muito provocativo assustador mas com uma contundência incrível em que o Vermilho diz o seguinte não se ilude o direito administrativo foi concebido desde a sua origem para dar conta dessas situações a que se referia no início do século XX o Carl Schmitt e ele diz dá conta de duas maneiras a primeira com o que ele chama de Legal Black Holes o nome é meio esquisito mas traduzindo o que ele quer dizer é que existem buracos negros dentro do direito administrativo como se fossem válvulas de escape em que o próprio direito administrativo suspende a sua eficácia e diz olha deflagrado com um evento qualquer esse momento de excepcionalidade em que o cal se implanta quem decide é o soberano ou seja o direito administrativo tem nele próprio uma ferramenta que reconhece a sua incapacidade de gerir o Estado nessas situações externas ou a outra solução é o que ele chama de Legal Grey Holes ou seja buracos cinzentos o que ele quer dizer é uma zona não tão clara em que o direito administrativo se cala que permite que a política mande sozinha mas political questions discricionariedade administrativa conceitos jurídicos indeterminados em que o direito vai permitindo uma fachada de juridicidade que as decisões administrativas prevaleçam diante da deferência imposta aos demais poderes sobretudo aos órgãos de controle e a conclusão do Adrian Vermilho é que assim é porque sempre foi e assim é porque tem que ser porque o direito não consegue dar respostas adequadas a essas situações extremas e excepcionais obviamente que isso cria pelo menos dois problemas graves que a gente tem que tentar resolver os problemas são o primeiro mais óbvio é essa constatação também num brocado latino muito conhecido necessitas non habit a necessidade não encontra limites ela simplesmente se impõe a ação excepcional portanto não estaria sujeita a limites jurídicos isso seria uma espécie de espaço ou zona de indeterminação entre o direito e a política e aí nós teríamos que reconhecer que o estado de direito falhou e o segundo problema decorrente do primeiro mas igualmente grave já mencionado aqui a ampação pela Aline é o de que há um risco grave e essas experiências contemporâneas de situações excepcionais que abalam os alicerces do estado de direito tem provado isso há um risco real de perpetuação dessa excepcionalidade gerando o que o sociólogo italiano Giorgio Waganda e outro teórico importante desse tema chamou de estado de exceção permanente que no final da vida o Bauman chamou de estado de crise já não é mais uma situação excepcional o mundo é tão líquido tão líquido que isso se institucionalizou na verdade se isso se institucionalizar o que sobra do projeto moral da modernidade de controlar a ação política por meio do direito e de controlar a pré-ordenação do estado através dos canais democráticos que se valem do direito para determinar o que pode ou não pode ser feito o que deve ou não deve ser feito seria o próprio fracasso desse projeto e uma espécie de acordo com o projeto totalitário bom qual é a nossa escolha de um lado fechar os olhos para a realidade e simplesmente dizer não o estado de direito está de perto ele continuou valendo nas situações excepcionais vamos invocar os buracos negros e os buracos cinzentos do agrovermelho e dizer não o direito está valendo só que só que não só que quando o estado entra em crise os salários são terras alimentares mas lá na UERJ a gente não recebe há três meses populações contaminadas com o vírus ebola não podem ser isoladas em quarentena porque isso viola normas internais de direitos humanos internacionais de direitos humanos e algumas nacionais mas as populações são isoladas um avião é sequestrado por terroristas a lei da Alemanha que permitiu o abate em voo de um avião comercial sequestrado é declarado inconstitucional mas eu tenho certeza se esse avião for arremessado contra uma usina nuclear na Alemanha o aeronáutico a força aérea alemã vai abater o avião porque entre matar 300 pessoas matar 100 mil pessoas e criar um acidente nuclear de proporções regionais ou globais eles vão fazer um cálculo utilitário e vão matar as 300 ou 500 pessoas que verem dentro dos aviões e entre uma crise econômica gravíssima gravíssima que coloca em risco o funcionamento das instituições numa cidade conflagrada num estado dominado de um lado por milícias do outro lado pela criminalidade organizada no tráfico de drogas o governo vai fazer um cálculo utilitário e vai dizer eu vou pagar os policiais e não vou pagar os professores da UED é isso que acontece nada disso está previsto no direito administrativo acho que nem no direito financeiro mas é isso que se exige da administração pública e é isso que a administração pública faz então isso não é o estado democrático de direito tradicional qual é a outra alternativa posta na mesa é a do Paulo Vanzolim aquele autor da música ronda que era um compositor intelectual escreveu um artigo um artigo na verdade não foi um samba chamado samba erudito em que no final ele dizia por vei-me assim ante a força dos fatos e lavei minhas mãos como posso pilares a gente vai lavar as nossas mãos diante dos reclames do estado democrático de direito ou a gente vai ser capaz de pensar uma juridicidade da excepcionalidade administrativa isso é muito difícil eu tenho estudado esse assunto tenho tentado ler o direito comparado e as melhores coisas que eu li curiosamente não foram em língua inglesa foram em língua portuguesa com alguns juristas portugueses talvez Portugal tenha tomado uma iniciativa que o Brasil não tomou de prever o estado de necessidade administrativa em lei a lei diz quase nada mas os juristas portugueses são bons alguns são muito bons e um deles eu até recomendaria que vocês procurassem ler que é o professor José Manuel Cervo Correia que sobre o tema escreveu um prefácio de uma brasileira que escreveu uma dissertação de mestrado na Universidade de Lisboa que é a Juliana Miranda Santos e nesse prefácio ele faz considerações muito interessantes o dispositivo do código de processo administrativo de Portugal a que eu me referi é o artigo 3º número 2 que diz assim os actos administrativos praticados em estado de necessidade já ficando velho eu fiz um concurso agora eu vou sobre a presidência do professor Diogo Figueiredo na Cândido Mendes antes de fazer o concurso professor da UED e teve lá ao mesmo tempo aconteceu o concurso para professor de Direito Constitucional e um amigo meu que é o professor Daniel Sarno estava fazendo meu concurso eu falei se te aprovo mas antes dele teve outro candidato o Pena acho que era direitos fundamentais alguma coisa e o senhor disse sobre direitos fundamentais como dizem os portugueses os direitos fundamentais não era a doutrina era a pronúncia os actos administrativos praticados em estado de necessidade com pretensão das regras estabelecidas neste código são válidos desde que os seus resultados não pudessem ter sido alcançados de outro modo mas os lesados têm o direito de ser enderizados nos termos gerais da responsabilidade da administração isso equivale mais ou menos ao que os alemães têm chamado de discricionalidade da excepcionalidade como se houvesse uma espécie de autorização exante implícita nas leis administrativas a que a administração pudesse motivadamente indicar que uma norma que determina um ato plenamente vinculado pode diante de circunstâncias excepcionais ser opiada não ser aplicada em nome de uma ação administrativa mais adequada àquele caso extraordinário excepcional e necessariamente transitório os alemães chamam isso de discricionalidade da excepcionalidade e isso tem sido reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo daquele país com o auxílio do servo do Correia eu tentei elencar cinco elementos desse estado de excepcionalidade que procuram de alguma forma procurariam na minha concepção de alguma forma orientar essas medidas administrativas excepcionadas o primeiro elemento é evidentemente a excepcionalidade do perigo ele precisa ser grave inusitado ele precisa de alguma forma ser justificado como suficiente o bastante para a não aplicação das normas jurídicas vigentes que seriam aplicadas àquela faticidade aquela situação típica a que a norma se destinava o segundo elemento é que esse afastamento e essa preocupação com uma espécie de vacina contra a possibilidade de um estado de exceção permanente na moda do Agambe e do Valma que esse afastamento seja temporário e que previamente seja indicado um tempo um prazo pelo menos as circunstâncias e que essa justicidade da excepcionalidade vai viger como uma precaução contra a sua institucionalização se houver uma situação que demande uma modificação do status quo isso vai levar a mudanças legislativas ou até constitucionais ou sei lá eu até uma mudança da própria constituição com uma como tem se falado do Brasil dada a dimensão magnífica da nossa crise uma nova assembleia constituinte mas não pela perpetuação de um estado de exceção que deve ser necessariamente provisória o terceiro elemento muito importante que talvez seja um dos nossos grandes desafios é a verificação da transparência e da boa fé dos gestores públicos é preciso que publicamente haja para permitir a accountability que haja demonstração das razões e com o auxílio interdisciplinar da economia enfim da ciência da administração pública que possam perante a sociedade justificar essas medidas extraordinárias que em geral são muito gravosas e amargas em geral antipopulares então é preciso de alguma forma que haja essa demonstração pública da boa fé e aqui eu parte mais difícil de todos que os portugueses falam que o gestor público não tenha sido aquele que deu causa ao perigo ou seja a situação excepcional não é imputável àquele que adota as medidas para remediar o terceiro não, o quarto elemento é um apelo à argumentação jurídica ligada ao postulado da proporcionalidade e poderia também ser traduzido em qualquer outra categoria jurídica que permita uma articulação em moldes jurídicos da justificativa da medida ou seja tem que demonstrar inidoneidade na aptidão ou a gente diria no argumento da proporcionalidade a inadequação da medida prevista nas leis ordinárias e ao contrário primeiro a adequação a idoneidade da nova medida para demover a situação de perigo que ela está sendo utilizada até o ponto estritamente necessário para esse fim salvaguardar bens, direitos ou interesses essenciais condicionalmente tutelados e finalmente que os inconvenientes ou prejuízos do afastamento da norma em vigor sejam justificados pela amplitude dos benefícios esperados pela sociedade por essa medida excepcional o último elemento são os mecanismos de accountability os portugueses falam basicamente na impossibilidade de um controle prévio mas que se houver tempo não nada me parece que impeça esse controle prévio para dar maior legitimidade à medida como se fosse uma espécie de ato complexo no caso quando há possibilidade do estado de defesa do estado de sítio ótimo maior legitimidade e previsão constitucional exante você está dentro dos marcos da questão o problema é que as situações excepcionais muitas vezes não permitem isso então o controle fica realmente adiado preferido para um controle posterior para as pessoas que sofrem gravando eu não teria dúvida mesmo se você trabalhar com a ideia de uma juridicidade contra a lege se aplicar a ideia da repartição equitativa dos ônibus sociais é segurar essas pessoas alguma forma de reparação com base na responsabilidade objetiva do estado mas sobretudo alguma forma de controle posterior contra os excessos e essa é a maior dificuldade é o poder judiciário que é o senhor dessas situações de fato para essas situações eu confio pouco no poder judiciário vou dar um exemplo de uma situação que quando ainda era procuradora-geral a doutora Luísa Leia ela fez uma consulta sobre a lei de responsabilidade fiscal a lei de responsabilidade fiscal foi atacada no início dos anos de 2000 por uma ADIM então partidos na oposição IPT PC do lei e tal e historicamente até então nunca tinham tido compromisso com a governabilidade atacaram diversos dispositivos da lei e o Supremo de então suspendeu a eficácia de alguns desses dispositivos dois dispositivos que me parecem perfeitamente constitucionais e que são exemplos de uma tentativa da tecnologia jurídica de antecipar situações de crise o primeiro é repassar os dois do décimo ao legislativo ao judiciário ao ministério público proporcionais à arrecadação o Estado até conseguiu no Supremo por uma excelente atuação da procuradoria coisa parecida mas a lei de responsabilidade fiscal a partir da ideia de equilíbrio fiscal que tem valor constitucional permite isso é impossível que o Estado seja obrigado e outros estados nunca fizeram isso a pagar o valor previsto na lei assamentária de duas décimas aos demais poderes se a arrecadação não corresponde a isso pagar proporcionalmente todo mundo tem que entender isso e o segundo dispositivo mais polêmico é o que permitia tal como a iniciativa privada a redução proporcional isso eu sei então nitroglicerina pura a redução proporcional dos vencimentos dos servidores públicos a proporcional a redução da jornada de trabalho então se reduzisse um terço a jornada de trabalho reduziria para dois terços um terço também o pagamento dos vencimentos o Supremo lá atrás entendeu que isso violaria a regra constitucional da irreductibilidade dos vencimentos suspendeu a eficácia dos dispositivos haviam ânimos do saudoso ministro Teoriza Vaz por conversas de espaço foi advogado público tem essa dimensão dessa proximidade do compromisso com o real de julgar esse negócio e meu sentimento é de que ele daria um voto pela constitucionalidade dessa norma a constituição permite a demissão de servidores estáveis nessas situações me parece claro que se a constituição permite o mais aí que seria a medida mais gravosa de todos jogar todas as pessoas muitas delas já numa idade certamente avançada e em dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho desempregados pode permitir o menos uma medida provisória uma medida para lidar com uma situação de excepcionalidade econômico-financeira que seria a redução é claro que eu não estou entrando na discussão política se há ou não incentivo político de algum governador se há ambiente político eu fico imaginando como é que ficaria à frente do Palácio Guanabara ou da Assembleia Legislativa se essa medida fosse adotada o fato é que pode chegar um momento em que ela se torne inevitável ela está com a eficácia suspensa e não é nenhuma medida de excepcionalidade administrativa criada adot é uma medida prevista na lei de responsabilidade fiscal é claro que ela é indesejável é claro que ela pode soar para muitos como uma medida cruel mas seria uma medida adequada para as situações extremas de grave crise econômico-financeira eu acho que é preciso que a portradoria é preciso que a academia é preciso que todas as pessoas interessadas em construir um direito administrativo comprometido com a realidade mas também comprometido com os valores da democracia constitucional trabalhem em cima dessa ideia de um direito administrativo da excepcionalidade Portugal lidou com isso de maneira a meu ver linda amarra o Tribunal Constitucional fez alguns reparos os professores portugueses eu acho que estão estudando isso muito a fundo os dinossauros pensam no século XIX e é preciso que as novas gerações se debrucem sobre isso com responsabilidade com um olho na realidade mas também com outro olho nos valores da democracia e do estado de direito e é preciso manter um elo entre a política e o direito nessas situações excepcionais mas também não é possível pensar que as soluções são pré-concebidas porque elas não são o mundo mudou o mundo realmente é líquido as coisas nos surpreendem a cada nova semana não estou falando da política de Brasília estou falando do mundo mesmo e é preciso que o direito administrativo procure dar respostas para essas situações sob pena de se tornar irrelevante muito obrigado Obrigada.